Bem-vindos a mais um Na Cozinha com Papai e hoje nós vamos fazer brownie Pessoal, a receita que nós vamos passar hoje é meia receita, tá? E a meia receita faz maçadeira desse tamanho Se for fazer a receita completa, é o dobro, então a maçadeira é bem maior, tá? Nós vamos utilizar 3 ovos inteiros 250 gramas de açúcar refinado 150 gramas de manteiga em pontinho de pomada 230 gramas de farinha de trigo E 300 gramas de achocolatada em pó Achocolatada não, esse é o que... Tá bom, Nescau Então, nós vamos colocar aqui, ó, primeiro no bol Ancestral 3 ovos inteiros De 31 anos Isso Vamos colocar aqui também o açúcar E nós vamos misturar esses primeiro Depois entrar com a manteiguinha A gente quebra aqui a gema, assim, ó Trocar a manteiguinha aqui, 150 gramas Depois a gente usa também Então, ó, a gente mexe até saindo esses grumos grandes, ó, tá vendo? Da manteiga Pra ficar mexendo Quando a manteiga ela tá mais, tem mais ponto de pomada Não fica assim É É que ela tá meio geladinha Um dos pedacinhos tá meio geladinha Então, pessoal, a gente bateu aqui agora com o fuê E eu aconselho a começar com o fuê desde o começo, tá? Vamos colocar a farinha aos poucos Peneirando A gente vai colocar Vamos dividir em três Vamos colocar Quatro colheres A gente tá peneirando pra ela não formar gruminho Pra não ficar aquele pedacinho de farinha acumulada Quando forar essa farinha Vamos entrar com mais Quatro de farinha E beleza Tudo torto Última divisão Pizza Não, é pizza Não? Não Agora o achocolatado Eu não vou fazer em duas vezes, daí é o chocolate, tá? Então, metade Agora Eu faço isso, mas meu pescoço tá doendo E aqui, ó, as bolinhas A gente passa a colherzinha Tá aí com isso aqui E deixa E ó Pizza? Pizza? Essa parte é que tá insativo Aja praça Vai tá bem lisinha, nossa Ele fica Bem pesado Vou pegar aqui embaixo Pra ver como é que ele tá Ó, tá tudo bem homogêneo, tá vendo? Tudo incorporado Essa assadeira aqui de vidro Ela tá untada com manteiga E depois colocamos E depois colocamos o Nescau em pó Ou a chocolate Em pó Pra deixar untado Em vez de colocar farinha, tá? Essa é a parte mais difícil Porque tá pesado Pessoal, agora aqui, ó Com uma colher de sopa A gente vai colocar ele Em toda a área Deixar ele niveladinho, né? Pessoal, tá aqui, ó Nós deixamos pré-aquecido o forno A 180 graus Ele vai assar por 30 minutos Tá? Porque é meia receita Se for a receita inteira É uma hora Só dobrar tudo, né? Nós vamos colocar uma assadeira Embaixo Porque o forno da Batihan É novo Então ele Tá bem potente Então E É isso aí, ó Agora Só deixar Só esperar Só esperar Então, pessoal, tá aqui Esse aqui acabou ficando Uma hora Tá? Então Mas o ideal Batihan falou que é 55 minutos Não, mas eu tô dizendo que Em questão de Como eu falei isso Meia receita Daí teoria de fazer por Metade do tempo Não, tá? 55 minutos é o ideal Esse parte do meio É o miolinho Que fica pro Pro nosso brownie, né? Geralmente o pessoal Vende nos pacotinhos Que é o que fica mais Bonito, aparente E esse aqui São as partes dos cantinhos Que fica aquela parte Mais crocante E que o pessoal gosta Como se fosse um petisquinho Doce Daí Eu vou cortar E deixo Só aqui, ó Essa aqui é a parte Que fica no cantinho Ela fica crocante Aqui por fora Bem macio por dentro E essa aqui É a parte central Aquele que craquela Quando fica com esse sinal Craqueladinho Crocante por fora Que ficou correto, tá? Vou mostrar aqui O meio E vou cortar aqui Pra comer Tá muito bom Pessoal Esse aqui é o nosso brownie Se vocês gostaram Comenta aí embaixo Dá o like Se inscreve no canal E fiquem de olhos Pra só as plantas receitas Tchau